Beleza, galera! Tô aqui com o canal Piscina de Brasileiro pra Brasileiro e vou tá fazendo pra vocês hoje um vídeo rapidinho do Hammerhead, né? O que me ajuda aí, meu braço direito, que me ajuda a fazer as piscinas bem mais rápido que no Brasil, tá? Nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês detalhes do equipamento, da máquina, né? Como o botão de interruptor on-off, a hélice, né? A porcentagem de bateria, várias coisas que é bem diferente pra galera do Brasil que a galera deseja conhecer, né? Porque às vezes você vê só a foto pela internet e não tem noção como é o equipamento por um todo, tá? Então esse vídeo aí de grande utilidade pra você que tá no Brasil e tenha curiosidade e pra você também que tá aqui nos Estados Unidos e tá começando com business é legal você saber como a máquina funciona, beleza? Então eu vou tá fazendo mais pra frente um vídeo aí mostrando como é o poder de sucção do Hammerhead Vou jogar pedra, vou jogar areia, vou jogar folha, né? Várias coisas de dificuldade que a galera tem pra aspirar a piscina no Brasil Eu vou tá mostrando a facilidade que ele tem pra poder tá aspirando a piscina, tá? Então quem puder aí dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho Dá uma moral aí pra gente tá dando continuidade com esses vídeos aí, poder tá ajudando todo mundo Beleza, galera? Tamo junto aí, segura a vinheta Então rapaziada, tá aí ele, o Hammerhead, né? O equipamento que nós trabalhamos aqui pra poder fazer a aspiração Eu vou tentar mostrar bem rápido aí pra vocês, mas dando detalhe do carrinho, tá? E do HIT também que conecta ele à caminhonete Ele é todo praticamente um plástico, parece ser polipropileno, eu não tenho certeza, tá? E o carrinho dele é de alumínio Essa pintura dele parece ser automotiva também E esse aí é o HIT, né? É o conector que entra na caminhonete ou no carro que você tem Pra poder tá conectando o carrinho a essa peça aí pra você poder sair na estrada Aí em cima agora vem aonde eu conecto o cabo telescópico, né? Essa peça aí é bem simples, dá pra vocês perceberem É só conectar ali dentro, tem uns ganchinhos ali pra prender, tá? E mais pra lateral aqui tem um espacinho que já vem uma garrafinha com o Hammerhead Você pode usar pra água, tá? Pode botar ali também um sabão Ou pode botar um outro produto químico que seja arredondado que conecta ali Não importa, o que você deseje botar ali é viável pra você porque fica sempre perto, né? Então, agora mais pra baixo Vocês vão ver ali aquela peça preta, aquela caixa preta que é onde fica a bateria, tá? Bateria de 12 volts, marinha, tá? Bateria de barco, tá? Então é sempre bom pisar pra vocês, bateria de barco, tá? Então aí fica aí na parte de baixo, tem que tá sempre bem ela Se ela não tiver bem, o VEC não funciona direito Na lateral aqui, um dos pontos mais importantes que é o switch, né? Que é o interruptor de on e off, ligar e desligar Esse é o interruptor inteligente, vou mostrar pra vocês mais pra frente Logo abaixo aí nós temos o marcador de nível de bateria, né? Que é bastante importante pra gente saber quanto tempo mais nós temos de bateria, né? Pra poder fazer mais piscina, pra gente não ficar aspirando no meio da piscina e se perder Aí tá a roda, né? Nesse pontinho azul aí que é o rolamento, um rolamento forte As rodas são sem câmeras, tá? O pneu é totalmente de borracha e bastante forte aí pra gente poder tá passando nos pisos aí, né? Tem os pisos dos clientes que são o terror A gente passa por cada buraco, então é importante você ter uma roda forte Aí já chegamos a uma parte na parte de cima do ramhead, né? Onde mostra ali o motor, né? Vem até especificando pra gente que o motor é preenchido com nitrogênio É importante frisar que essa parte aí é a parte que fica colada no fundo da piscina É a parte que aspira, ok? Essa parte aí de cima, né? Essa parte é onde a gente usa pra puxar o vacuum, tá? A gente pega com a mão pra puxar ele, pra arrastar ele Tá? Mais uma vez a roda aí E veja como ela desliza bastante É bem assim, suave Ela tem as rodinhas pequenas, que não parece não, mas tem um valor muito importante No desgaste, né? Do vacuum Aí é a pecinha que eu já tinha passado lá na frente do conector Essas aí são as funções do interruptor que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, ok? Aí temos a caixinha, né? A caixinha que é preparada pra levar os produtos químicos Igual um do vídeo anterior que eu mostrei Como a caixa do cloro, que armazena o produto ali dentro Não deixa vazar nada, né? Então essa caixinha é do mesmo material daquela caixa lá do vídeo anterior Então, agora nós vamos pra uma parte de segurança que é muito importante, né? Que é a parte do conector, tá? Como se fosse um cadeado Essa peça é essa alavanca, tá? Puxou ela pra trás, tá? Ela vai soltar o vacuum Empurrou ela pra frente Ela vai prender o vacuum de novo no lock, tá? No prendedor dele É muito importante isso aí Você não dá mole Pra trás, soltou Pra frente, pendeu E tem o mais importante Que é esse pino aí, né? Que muita gente não dá valor Mas ele é o mais importante que o outro É ele que realmente prende Não deixa soltar de jeito nenhum o vacuum, tá? Ele é o segurança mesmo Ok? Aí agora vem o gancho, né? Esse gancho a gente utiliza pra prender a parte da frente Do hammerhead E no outro suportezinho ali Porque como aqui tem muita lombada Linha ferra, buraco A gente passar ele não sair do conector dele, tá? Então ele faz tipo ali uma alavanca, né? Uma presilha que não deixa o vacuum ficar balançando O aspirador ficar balançando Beleza? Agora nós temos a visão da hélice aí de cima, né? Vocês estão vendo ela na parte de cima Ela roda no sentido anti-horário, tá? Anti-horário que é o sentido dela Pra poder puxar de baixo pra cima, tá? Então ela é toda reforçada Esse pontinho dourado aí Nós abrimos sempre ele, né? Ele roda ali Porque ali dentro fica muita sujeira concentrada A gente abre pra limpar, ok? Agora eu vou pegar ele E levar ele pra baixo Pra vocês verem a posição que ele fica no chão, tá? Essa posição ali de cima É aonde eu conecto a bag, tá? O saco pra poder fazer a limpeza Nessa posição ali, tá? Vocês agora vão ver Que eu vou virar ele Pra mostrar a parte de baixo aí das rodinhas, né? As posições são essas seis rodinhas Que com o passar do tempo Elas tem que ser trocadas Senão elas começam a arranhar, né? E começam a ralar ali Onde fica a parte branca Aí você começa a danificar a cabeça do bag Tá? Então é basicamente isso aí O Hummerhead Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês A parte final Que é a parte do switch Tá? Então esse switch é bem legal Que eu vou mostrar pra vocês agora Tem essa primeira aí Que é a luz verde e azul Que você tá trabalhando Com a energia total Do vacuum, tá? A energia tá total Tem a luzinha verde aí Que você tá trabalhando Com a carga baixa, né? Com a bateria Em modo de baixa energia, né? Low mode Ok? Esse da luz vermelha É bem interessante, né? Porque ele reconhece Que alguma coisa Bloqueou a hélice, né? Ou uma pedra Um coco Uma folha Alguma coisa travou Ele automaticamente Desliga o Hummerhead Pra você não ter problema De curto-circuito De queimar o motor, né? Essa parte é bem legal E aí por fim Tem a azul e vermelha, né? O que que acontece? Essa azul e vermelha Ela indica alguma coisa De instalação Ou fio em curto Bateria não tá boa, né? É um problema Realmente da parte elétrica Aí você vai lá E verifica Então por isso Que ele é um switch inteligente Um interruptor inteligente Ele te dá essa chance De você verificar Se tem alguma coisa errada Pra você não vir A danificar o motor, né? Porque o motor É bem carinho Então facilita você E ter um produto Dessa qualidade Beleza, galera? Então esse foi o vídeo aí, galera Que eu tentei buscar aí O máximo de especificações Pra deixar vocês bem cientes De como é o Hummerhead Por um todo, tá? Então eu agradeço aí a galera Quem puder aí dar uma moral Dá um like nesse vídeo aí Se inscreve no nosso canal Beleza? Ativa o sininho aí Que daqui pra frente Vai vir mais vídeos Pra gente tá podendo dar continuidade A esse trabalho bem legal aí Beleza, galera? Tamo junto aí E detalhe, né? Nós trabalhamos Pra as pessoas se divertirem Esse é o nosso lema aí Piscina Save Um abraço